Presta atenção aqui. Nós temos an e nós temos honest. Eu falei sobre isso outro dia. Expliquei para as pessoas aqui. Gente, o que é isso? Por que eu aprendi no inglês? Que o an é antes de palavras de vogal. Não é isso? Antes de vagabras que começam com vogal. E o a é antes de palavra que começa com consoante. E aí que está o erro de as pessoas ficarem cuspindo regra. Cuspindo livro, perdão, da fala aqui. Mas é por que as pessoas acabam tendo dificuldade de entender. Porque só repete o que está no livro. E não é. A gramática correta é. Você vai usar o an antes de palavras que tem o som de vogal. E o ei antes de palavras que tem o som de consoante. Ó, anotem aí para vocês não esquecerem. Ó, ei é, ó, usamos antes de palavras com o som de vogal. E ei, usamos antes de palavras com o som de consoante. Então, vamos mudar para não ter problema? Antes de palavras que começam com vogal e com som de vogal. Fica melhor. Senão vocês vão acabar se enganando. Não é só isso, né? Antes de palavras que começam, perdão, com consoante e com som de consoante. Vamos a alguns exemplos. Parece besteira, mas eu vejo muita gente errando isso aqui na hora de escrever algum texto bonitinho no Instagram. Na hora de fazer um comentário nos stories. Por que ele usou an? Porque honest, o som é de O, não é som de H. E aqui, ó, a, tá, a, hospital, a hospital, estão vendo? Ó, vou dar um outro exemplo aqui, ó, muita gente erra. A palavra universidade. Universidade. Vocês acham que é a university or an university? O que vocês acham? A university. Por que a university? Porque o U aqui, nesse caso, tá, ele tem esse som, ó. Ó, tem o som de U, e U começa com Y, tá? Por isso, a university. Porém, a palavra undercover é a paisana, disfarçado. Olha agora aqui, ó. Presta atenção. É an undercover cop or a undercover cop. O que vocês acham que é? Que seria um policial, a paisana, disfarçado. Ó, an undercover cop or a undercover cop. Gente, aqui é an. Por quê? Porque o som é an. Muito bem. Esse an é um som de vogal. An undercover cop. Tá bom? Cuidado com isso, gente. Eu vejo, parece simples, eu vejo muita gente indo pro saco aqui nos testes. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.